Fala aí rapaziada, tudo bem? Tudo bem com vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Há pedidos, né gordinho? Nossa senhora, a gente aguentou, graças a Deus, estava até com saudade desse quadro aqui, que é o nosso famoso Papo de Oficina, que é um quadro bem legal, onde a gente tira muitas dúvidas para as pessoas, e onde a gente traz muitas matérias técnicas, e hoje não vai ser diferente, estamos aqui muito, mais uma vez, com o Fernandão e o Marcão, da galera da Retífica Perajussara, onde vai trazer um pouco mais de informação para a gente, brigadão aí por abrir as portas. E trazer mais essa pauta para a gente aqui. E hoje nós vamos falar de uma dúvida, que eu acredito que deva ser de todo mundo, que é uma das minhas dúvidas, que é a gente vai falar sobre medidas de carcaça ou de retífica, não sei como a gente pode falar isso, né gordinho? Mas são as medidas que ainda existem no seu motor, ou no seu bloco, ou no seu vira, que possa ser feito um trabalho da Retífica, para que esse motor volte a andar. Certo, Gordinho? Certíssimo. Então hoje nós vamos falar com o Marcão, que é um dos especialistas da parada. E uma das perguntas a princípio, Marcão, que é, já vamos chegar já com a rasteira nos caras, que é, quais são as medidas hoje que a gente tem nos blocos, desde o estándar, que todo mundo fala, ah, eu tenho um bloco, o meu motor é um bloco estándar. O bloco estándar, qual que é a medida? E depois, quais são as medidas sequentes? E qual é a última medida que você fala aqui na Retífica Pirá de Oceara, que a gente não pode mais utilizar o motor? Não, aqui no bloco começa, no mancal, começa com 65, com a medida do alojamento. Tá. Aí vai 65 e 25, vai aumentando de 25 a 25. Então 0,25, hoje a gente pode falar que é o motor estándar. Não, estándar é qual? Estándar é 65. Estándar é 65 milímetros aí. 65. Tá, e aí é assim por isso. A partir do momento que ele retifica a primeira vez e passa uma máquina 0,25, o alojamento aqui não tem mais 65. 65, tem 65.25, tá? E aí você vai usar uma bronzina maior. E aí sucessivamente é a medida que você vai retificando. E quando você vai comprar, por exemplo, usando esse exemplo, é 0,25 externo. Entendeu? Você passou lá para 0,25 externo. Externo da bronzina, externo 0,25. Legal. E aí na hora que a gente faz esse trabalho de retificar no bloco, a gente sempre tem que compensar em alguma coisa que é o que você está falando agora de 25. Então o 25 que você tirou na carcaça, você coloca na bronzina. Na bronzina. Legal. Então aí, então os limites que vai ter, né? Sempre na bronzina. E tem alguma outra parte do bloco que a gente também faz esse tipo de trabalho e que tem que ser aumentado, não? A gente faz também no comando. No comando. E a lateral, às vezes a lateral do mancal traseiro. Quando o mancal traseiro está muito batido, você tem que comer, desbastar a lateral para ficar retinho e você tem que usar uma bronzina mais larga para compensar isso. Tá. Bom, no nosso caso da Brasília lá, que a gente estava com a parte interna aqui do Vira, né? Na verdade, na carcaça, a gente estava... que teve todo aquele trabalho de mestre do mecânico que colocou o parafuso e tal. Ali a gente ia jaquetar, que é o que o Marcão estava falando, que a gente faz de jaquetar. Que aí a gente também faz esse trabalho, vai aumentando ali. Como é feita a parte de jaquetar, a parte da carcaça aqui, Marcão? Essa jaqueta aqui existe numa medida já pronta. Se o tanto que comeu lá, tanto que bateu, comeu aqui, né? Na carcaça der a medida dessas jaquetas prontas, eu consigo usinar para o tamanho daquilo lá e eu coloco aqui, né? Tá. Coloco, eu travo elas aqui. Tem gente que não trava, né? Porque senão depois ela pode cair sozinha, né? No funcionamento lá, ela pode sair fora? Não, não sai fora, mas se você abrir de novo esse motor, às vezes ela pode cair sozinha. E se você travar... E tem bastante, hein? Você abre e cai. Bastante. Bastante. Agora uma pergunta aqui, no meu motor teve um probleminha lá que... Não sei nem se foi um problema para vocês, eu acho que é até normal, mas para mim ficou meio nebuloso. Você tinha me falado que aqui não estava tão gasto, a medida não estava, e aqui estava muito mais, por isso que a gente precisa jaquetar. Mas por que aqui gasta às vezes mais, aqui no meio menos? Existe? Geralmente o que gasta aqui não é o mesmo que gasta no meio aqui, não? Não necessariamente. Às vezes você gasta muito mancar o traseiro também, quando a folga do volante está errada. Exatamente. Pode acontecer isso. É mais pesado também, né? É, o volante mais pesado, ele também começa a forçar. E aí a gente precisa, eu acho que até uma pauta legal para a gente fazer também, que é aquele... Que é para a galera da Red Sun lá, que faz o balanceamento. Com o balanceamento você iguala muito mais o desgaste. É. Mas quando você desmonta, o motor está bem balanceado, o desgaste está bem parecido com as bronzinas. É bem parecido. Então o ideal, o motor original quando ele é feito, por exemplo, na fábrica, não digo só do Hercule, mas dos motores modernos, todos eles são balanceados. São balanceados. São balanceados. Com certeza. Então o correto é, o cara abriu o motor para fazer, trouxe para o retífico, o certo já é balancear o certo. O certo seria, mas pouquíssimos custos. Quase ninguém faz, né? Porque gera um custo, sim, é caro. É um serviço caro. E demorado. Para fazer... Mas para mim é essencial. É. É essencial. Eu... Hoje você faz na oficina, né, Gordinho? Sempre, desde sempre. Faço um todo. Você pega qualquer virabrequim, você vai ver que nas bolachas do virabrequim, tem os furos. E às vezes os furos são diferentes nos virabrequim, no espaço, no lugar. Isso é o balanceamento. Eles tiram o material para balancear a peça. E já sai de fábrica assim. Legal. Bom, eu acho que... Já que já sai... Existe uma empresa para fazer esse tipo de balanceamento, eu acho que de repente as empresas que já fabricam esse tipo de material, né, como o Vira, essas outras coisas, já deveriam ser... ser balanceado, né? Não sei. O problema é que não é só o Vira ter que balancear o conjunto, né? Você faz o balanceamento do conjunto com o volante do motor, o platô da embreagem, a folha dianteira, engrenagem, o que tiver. É um conjunto inteiro. Então, na fábrica é feito, porque está tudo na mão, vai montar tudo lá, faz o balanceamento e monta. Quando você vai retificar o motor, o que eu já faço? Eu sempre uso a embreagem nova, você sabe como é que você trabalha. Eu coloco tudo novo para aqui. Eu já vou mandar balancear para não ter dor de cabeça. Boa. Bom, uma coisa que... Uma dúvida minha também, que é o que eu vejo que tem muitas pessoas que estão fazendo agora, é colocar os diminuidores de atrito de metal. Isso ajuda... Isso ajuda, né? Eu vou fazer uma pergunta imbecil. Eu acho que ajuda bastante diminuir o atrito e tal. Mas isso... Isso... Eu posso... Você me indica sempre colocar esses diminuidores de atritos no carro para aumentar a vida útil da parada? Cara, para mim, isso aí é uma incógnita ainda. É, não tem... Não tem uma... Um basamento correto, assim. Não tem um teste científico que te fala pode colocar que vai funcionar. Eu até hoje não vi. Não vi. O que dá para você fazer é, por exemplo, o que os antigos, os americanos faziam lá, a primeira partida, entupir isso aí de molicote ou outra graxa de primeira partida, que eles chamam. O molicote não é um... É, bisulfeto de molibdênio, né? Mas não é a mesma coisa que o... Ele é um aditivo de extrema pressão, né? Não, ele é diferente. Não, é outra coisa. Ele funciona. Ele funciona. O que o pessoal vende é funcionar. Mas eu acho que o molicote não tem. Eu já vi bastante aqui. Teve uma época que estava se vendendo, mas sumiu. Não existe mais o líquido, mas a graxa, a pasta de molicote você encontra. E aí, por exemplo, a gente vai fazer, vai dar a primeira partida na bomba de óleo, acontece algumas vezes para levantar e fazer vácuo e a bomba não funciona. O que a gente faz? Enche a bomba de molicote que ela já joga, se estiver se enchei... Funciona e para montar o comando também, montar a gravaquinha e tudo com molicote na primeira partida. Boa, boa. Marcão, qual que é a medida máxima que você já reserva? Aquela... Estou te falando uma coisa pessoal. Isso vai ter retíficas aí e às vezes vai ter muitas outras pessoas que já teve uma experiência diferente disso e algumas outras retíficas que às vezes vai falar assim, não, eu faço esse tipo de retífica até com um número alto da carcaça aqui. Qual que é o seu número máximo que você chega aqui na retífica e você fala assim, não, Marcão, infelizmente essa aqui não dá para aproveitar. Qual que é a medida? Bom, a medida da mãozinha vai até a metal leve que a gente consegue encontrar até 3 milímetros. Eu já vi 3,5 de metal leve, mas é difícil. Mesmo 3 milímetros também já começa a ficar difícil de achar. É arriscado, né, velho? O gordinho, fala a verdade. E tem uma empresa nacional que fabrica até o melhor. Também. Nós fabricamos até 4 milímetros. 4 milímetros, eu já vi. Divida o brequim também, vai até 1,5. Então, mas me diga o grau de risco de andar com o motor assim. É um motor que eu posso chegar lá na... Eu não uso medida alta. Você sabe que eu sou chato com você, eu não uso medida alta. Não, é, não vamos... A gente não está condenando, pelo amor de Deus. A gente... É uma dúvida minha também, às vezes, porque eu sempre já vi cara falar, pô, mas está X a carcaça de... Eu não consigo mais utilizar. Mas, pô, já vi cara que utilizou até maior, não sei o que e tal. E às vezes o cara está rodando 5 milímetros. Sim, sim. Mas é um motor que eu posso futuramente, às vezes, falar, acabei de fazer um motor, está numa medida dessa. Aí aparece um louco lá, fala, quero turbinar o carro. E aí? O risco é muito maior. Mas o originalzinho também, o risco dele quebrar é maior? Como assim? Todo standard? Não, standard não. Vamos dizer que tem um... O Marco falou de 3. Acima disso, ou até 3 mesmo, que a gente sabe que já é pelo do pelo, né? É o que eu falei. Já está no limite. Eu não faço. Mas vamos dizer que um dia apareça um cara lá, vou fazer. Você não faz. Vamos dizer que você faz com 3. Qual que é o risco de eu andar com um motor desse e qual a durabilidade? Muito menor. Mas, mas você tirou muito material, tanto de... Talvez a medida do virabrequim também vai estar alta, com certeza. O cara está andando com 13 milímetros aí. Com certeza o risco de quebrar o virabrequim é muito maior. No mínimo que isso aí vai estar também é de um milímetro. Se for por peso, se for uma combi... Exatamente. Piorou. Não aguenta. O virabrequim vai quebrar. Vai quebrar. E carcaça é a mesma coisa. Carcaça já está com 13 milímetros, mas a carcaça é velha. Primeiro que você vai começar a apertar, vai soltar tudo que é pisamento. É, essas carcaças de argulha, infelizmente o material é muito flexível. Em cima de você arrancar 3 milímetros de material dela, que já não é um material muito legal, ainda vai usar a pressão em cima, forçar, vai dar dor de cabeça. Vai começar com vazamento e daqui a pouco descamba para tudo, né? Vai começar a abrir, abre trinca, até se tira muito material. Com certeza vai abrir trinca em algum lugar mancal que vai abrir trinca, vai puxar prisioneiro, vai começar a ser maravilhoso. Então você indica aqui, por exemplo, bater o motor aqui até quantos minutos mesmo? Qual que é o máximo que você fala, esse aqui eu consigo aproveitar? Até 3 milímetros não dá. 3 milímetros ainda é uma margem segura. Isso você, tem um outro polêmio também, essa altura aqui, essa altura, se não tiver, até tem uma medida nossa aqui que a gente faz, se não tiver nessa altura, a gente não faz mais também. Até porque começa a implicar um monte de outras coisas, igual você estava falando da tampa do pescador, bomba, às vezes tem que, abrir o buraco do cárter, da tampinha do cárter para poder encaixar porque está encolhendo. É, encolheu, verdade. Na bomba também. Os prisioneiros não casam mais, né? Não casam. Um monte de probleminha que vai sucedendo aí. Essa carcaça, ela empena muito também. O pessoal fala que não, mas empena. Empena. Bom, hoje a gente sabe que tem algumas carcaças sendo fabricadas aí, inclusive a Autolínea mesmo, que está fabricando muitas carcaças novas e tal. Essa carcaça nova, os caras já retrabalharam esse material para ser mais resistente? Sim, é outro material, outra carcaça antiga. Não tem comparação. Nada a ver, né? É muito mais resistente, muito melhor. De tanto que até a gente vê a marca própria Autolínea mesmo, o precinho dela é até um pouquinho mais... Pouquinho? Elevado. É, vamos falar um pouquinho, para não assustar tantos caras. Ela já é um pouquinho mais elevada, justamente por causa desse... Mas se você pegar uma Rima, que é a Volkswagen, uma S41 nova, até uma normal ou uma exportação mesmo, já é diferente das antigas. Também. É bem diferente já. Bem mais reforçado. Tem muito mais material, reforço em lugar que as outras não tem. Dá para trabalhar melhor. Legal. Vocês hoje aqui, a Pirajussara, vocês têm algum canal de venda disso aqui? De bloco? Venda de bloco, alguma parada assim, onde de repente, às vezes, o cara que está assistindo está na maior dificuldade, não o cara de São Paulo, tem muitas outras cidades que às vezes o cara não consegue, e vocês conseguem descolar uma carga... Um bloco novo, a gente consegue despachar para qualquer um com nota fiscal, porque hoje em dia você precisa da nota fiscal para poder regularizar. Mas dá, dá sim. Não é, não é impossível não. E dependendo do projeto do cara, do tamanho do motor, o ideal é botar um bloco novo mesmo. É o coração, é o essencial. Senão a gente vai entrar naquele negócio de gastar três vezes, duas vezes. Às vezes o cara comprou tudo novo internamente, o cara vai querer aproveitar um bloco que infelizmente acontece por causa do número. Vou falar para você que muita gente liga e quer montar um projetão, mas eu quero usar a mesma carcaça. Por causa do número. Não tem como. Às vezes não dá. E essa também é muito antiga a carcaça, a gente sabe que não vai aguentar. O material não aguenta. O material é muito antigo, não adianta, quer começar a inventar demais que vai dar dor de cabeça. Bom, infelizmente, é o que aconteceu com a gente, né Gordião? Olha o Marcão dando risada aqui, já tipo, ferrei com você. Né Marcão? Quem tirou foi o mecânico lá. Foi, né? O meu mecânico, né? Mentira, mentira. Quem tirou seu sorriso foi o Marcão. Não, na verdade o Marcão, o Marcão até que deu uma notícia muito boa para a gente, né? Que a gente conseguiria já quietar a parte onde precisava. Até aí estava legal. Então estava legal, mas quando meteu no banho químico e testou, testou, infelizmente, fadigou a parada lá, aconteceu uma trinca e aí vocês já sabem o que aconteceu. Então a gente não conseguiu reaproveitar o nosso bloco antigo e a gente teve que correr atrás de um novo graças aos meninos da Pirajussara e ao Fernandão ajudou a gente aqui. A gente vai começar a montar esse novo motorzinho. Mas a gente sabe que realmente existem alguns limites dos materiais que tem que ser feito. Principalmente aqui também que é material que vai tirando, 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 não volta nunca mais. Não. Então, voltando ao assunto aproveitando que é uma coisa que aconteceu com a gente. Trincas no bloco. Vocês conseguem consertar isso? Depende do lugar. Por exemplo, na orelha, aqui onde vai a... Onde encaixa com o câmbio. Às vezes se o parafuso trabalha um pouco solto ele começa a vibrar. Aí ela dá um trinquinho ali. Depois a gente consegue mostrar para você. Ali dá para encher. aqui essas orelhinhas e ficar raspando também dá para encher. Mas aí no mancal central já era. Que foi o nosso caso, né? É. Fica, ó, uma bocaria. Bom, como vocês já mesmo falaram, tem tipo de trabalho que vocês não fazem. Eu acredito que vocês não vão fazer porque a certeza é que vai ter problema futuro, né? O cara vai enfiar o pé em algum lugar e vai quebrar, certo? Mas tem gente que faz. O primeiro e último cliente vai embora, né? Eu faço, vai embora. Saiu daqui andando, acabou a garantia. É verdade. Na verdade, você vai deixar bem espé. Fácil. Quer mesmo que eu faça? Não te dou garantia. O problema é... A responsabilidade é totalmente sua. Esse é o problema. Tem gente que quer que faça essa gambiarra e quer a garantia de um motor feito completamente. Não, impossível. Não tem como. Não dá. Bom, mais alguma... Vira-brequim. Vira-brequim. O que a gente pode fazer de medida de vira-brequim? Quais são as medidas? Acompanha as medidas? Acompanham também a mesma da carcaça ou não? Quais são as medidas desde o standard até? E qual é o máximo também que você faz retiro? Para o marcar? É, vira-brequim ele começa com alojamento em 55 milímetros. Tá. E ele abaixa, né? Vai para 54, 75 e vai até 1 milímetro. Que é 54 milímetros. Então, acima de 1 milímetro também é lixo. Também é lixo. É, às vezes antes, né? Dependendo do caso do motor. Por exemplo, como eu já falei, Kombi, o cara vai levar gesso, trabalha na feira. Não dá para pôr. Vai chegar aqui e ele já sabe que vai quebrar. Até 0,50 eu acho que está no limite aí, né, Fernando? É, eu para os preparados principalmente, eu uso até 0,25. Você sabe também sobre isso aí. É até 0,25. 0,50 eu uso no caso igual a gente está montando aquele 1,700 mas que é o motor original do próprio SP2 mesmo e é um uso normal. Então, eu vou usar o 0,50. Mas também é aí. O uso normal que você diz é o carinha que não é o cupim de ferro. Esse carro é para um carro de colecionador, né? Anda muito pouco, né? Vai andar pouco, assim, vai durar porque vai usar para usina boa. Então, vai e vai bem. Agora, até Kombi, assim, quando começa igual o Fernando falou, eu já prefiro também não passar porque o uso de Kombi normalmente vai andar carregado a tudo, meu, é soviético mesmo. Vai fazer força, vai aquecer. É torque. É, meu, vai precisar do torque. O cara vai pôr macho, o motor gira tudo que dá porque o câmbio é curto. Ele quer força para poder subir mas o câmbio é curto quando ele pegar é que ele quer andar 120 com a Kombi. O pé vai estar lacrado lá no fundo. Nossa senhora. Então, para evitar essas dores de cabeça, eu uso até 0,25. É muito difícil usar um 0,50. É só que não me dizer num caso assim, por exemplo, alguém que vai montar um motorzinho bem originalzinho e eu vejo que dá. Meu, é um cara que vai andar normal com o carro. Então, vamos usar para usina boa, a gente vai fazer algumas melhores de lubrificação também e eu acabo usando o 0,50. Acima disso, sem chance. Bom, lubrificação também é tudo, né, Gordinho? Se a gente conseguir... Lubrificação e temperatura que a gente sempre fala, né? É tudo, né? Conseguir controlar você ter um motor para durar muito. A durabilidade é muito maior. Então, aí que entra o que ele falou, vira-brequim, primeiro falou medida carcaça, agora falou medida vira-brequim. A bronzina do Mancal, quando o cara vai comprar, a retífica passa para o cara assim, traz bronzina para mim, externo 50, interno 25. então, o que que é isso? Externo 50 é a carcaça que foi retificada para 50 e 25 é o vira-brequim que está 0,25. Então, aí, bronzina de Mancal, você tem uma infinidade de combinações. Standard por standard, standard por milímetro, milímetro por standard. Então, mas e se essas bronzinas é tudo já comprado em padrão, mesmo que sejam infinidades, mas tem padrão. Não existe uma bronzina que fala, eu quero fazer isso, eu não consigo montar um. Ela já vem nesse padrãozinho. Não, mas antigamente a Mali fazia todas as combinações possíveis. Você abre o catálogo antigo da Mali e tem. E hoje? Hoje não. Hoje você tem que achar, contar com a sorte de achar as antigas ou mudar a medida do vira, mudar a medida da carcaça para a medida redonda. Por exemplo, carcaça medida 75. Essa é muito difícil de você achar. Bronzina 0,75. Uma medida quebrada é chato. E se achar também vai pagar tudo, né? Porque tudo que é raro de achar, os caras que tem preço, né? E aí também entra a história, a bronzina antiga, que talvez seja para outro papo de vocês. É outro material também. À medida que a carcaça antiga, o material era pior do que a moderna, hoje a bronzina nova é muito pior do que a bronzina antiga. Nossa. Então se você acha uma bronzina antiga, os caras falam do estoque antigo, é mil vezes melhor do que a bronzina nova. Por isso que eu sempre peço uma silver line também, entendeu? Bom, a silver line é um pouquinho mais carinha, mas pelo menos tem um material melhor, né? Do que as nacionais aí, né? Bom, acho que tem mais uma medida. Qual? Tuxo. E aí, Tuxo? Esse é o B.O., hein? Fala aí, Marcão. Tuxo começa em 0,15, é standard, né? Aí depois vai para 0,15, 0,20, 0,30 e 0,50. Que é o máximo 0,50. Se o Tuxo tiver numa medida 0,50, por exemplo, passou 0,50 e todo o restante tiver... Já era? Sim e não. Vamos voltar a sim e não. Dá para embuchar. É. Você embucha o alojamento e coloca Tuxo standard. Mas mesmo esse embuchamento é uma... é uma... como eu posso dizer? Gambi. É uma gambi ou... Não, não é. Tem gente que faz. Tem... tem... é... gente que bota a bucha em bloco novo. Embucha de bronze no Tuxo para bloco novo. Porque o atrito é muito menor. Então a certeza é que... Eu não vou perder toda a carcaça só por causa de um Tuxo que está numa medida um pouco maior. Então eu consigo... O complicado nisso é que passou... passou medidas no standard e por exemplo você não acha um Tuxo melhor com lubrificação. Lubrificação não existe. Não tem, só standard. Então para mim, por exemplo, todos os motores gostam de usar com lubrificação. Ou cabeça maior também, né? Exatamente. Eu acho que eu uso 30, 31, dependendo do projeto não tem. Então aí ferrou. Então eu tenho que ir fazendo o serviço. Tem que fazer milagre, então, né, gordinho? Tem que correr para os caras aqui e os caras já dão um talentinho. E aí, Marcão? Quais as suas ressalvas? Mais alguma outra medida importante que a gente tem dentro da retífica? Tem a bronzina de comando também que aumenta aqui o alojamento. Tá. O externo... O comando fica standard. O externo vai para 0,25... Não, 0,50. É, 0,51. E aí também... É. E aí também o comando é o mesmo caso da bronzina de mancal aí. Tem medida externa e interna. Já a gente já pegou comando retificado. Antigamente... É, retifica o comando no colo aqui. Comando retificado menor e a bronzina maior. Caramba. Para aproveitar mesmo. E hoje não vale mais a pena, né? Não vale. Pagar para retificar ali você já comprou um comando novo, né? É. Não vale a pena, mas antigamente acho que eles viram lá. E acha ainda a bronzina? Difícil, né? Acha. Acha. Ainda acha, cara. Nós compramos um lote por engano. Tomando. Tem um monte aí. Legal. Tá sobrando, então ó. Pra quem tiver precisando já sabe onde achar. Mano, alojamento de bronzina só medida aí e faz o precinho melhor. Boa, legal. Bom, acho que agora foi tudo ou não? Zerou. Foi a medida. Aqui ficou só de... de biela no caso que aí a medida ele vai fazer Mas eu acho que a medida da biela seria bem mais sobre... não é um negócio padrão. Acho que seria um pouco mais de preparação. Não digo preparação, mas receita de cada um. volta a medida original Mas aí perde a altura, né? Perde a altura. Você tem que ver isso também. A biela não tem medida. Quer dizer, não tem sobre medida. O alojamento da biela é um só. Tá. Mas pra você chegar nisso tem que... Tem que mexer nela bastante. Então às vezes a biela encurta. E aí é outro problema. Que é outra coisa que acontecia antigamente quando na época tinha muito motor a ar na rua na época da soltação às vezes o cara ia na retífica e pegava quatro bielas à base de troca. Quando você ia montar cada altura de luz do motor ficava com uma. Porque cada biela não foi com uma medida de altura. Diferente. E aí acontecia demais, hein? Acontecia demais. Aí você tinha que chegar na época e falar não, eu quero um conjuntinho todo igual. Vai dar mais ou menos a mesma altura. Que é difícil. Aconteceu demais, viu? Ah, o que faz é o olho, né, mano? Vai retificando e vai pondo. Ah, na pilha. Lá, colocava na pilha chegou a hora. Quatro bielas. Tchau, tchau. Você montava, meu. Você ia medir a altura da luz. Um dá um passeado outro dá um milímetro. Era muito legal, cara. Por último, não menos importante, né, Gordinho? A gente tem aqui a medida do... Da polia. Da polia. Que também faz parte de todo o processo aqui. Explica pra gente, Marcão, qual que é as medidas que vão aqui também na polia e qual é o limite dela entrar? Na polia tem duas medidas. Olha só. Que é 0,50 e é um milímetro. O valor... O medida do alojamento é 50 milímetros. Tá. E na polia dá 49.9... Ponto 9... Dá um pouquinho. Ponto 9, 9, 9, 9. Um pouquinho a menos, né? Marcão, agora essa parte aqui da polia influencia... Eu lembro que um dos nossos mexidas no Fusca lá a gente teve... Colocou a polia e andando começou... A lá foi por causa do turbo e por causa do respiro de óleo. Mas isso não tem nada a ver com o vazamento de óleo aqui na polia? Aqui naquele caso, não. Mas existe na parte de rift também o vazamento? Existe. O que que pode causar aqui no... Folga. Folga. Mas isso eu consigo embuchar também para tirar menos dessa folga? Aí tem outros métodos. Tem as polias sob medida. Tá. Que hoje eu vejo que a galera já vende, né? 50 milímetros. Mas aí o cara precisa saber qual que é a medida que tá aqui também. Também. E aí também tem outro jeito que dá pra fazer quando a carcaça tá fechada e o cara não quer abrir o motor inteiro pra fazer isso, né? Redificar tudo. Dá pra colocar retentor, né? Dá pra adaptar um retentor aí atrás. Boa! Você tinha comentado alguma coisa. Sim, só que aí você tem que mexer na polia também. Tem que tornear a polia. Nossa, é um tranco, hein? Tem que rebaixar a polia. Rebaixar bastante. Bom, infelizmente... E outra coisa também tem tá sob medida ali polia de alumínio também esquece. Não tem sob medida. Não tem. Que essas poli-V essas... Não tem. Tem que ser original. Não tem. Aí tem a saída que tem que o Marcos também faz aqui é aquela bucha, né? É. Bucha consigo abrir aqui pra abrir mais e adaptar uma bucha pra voltar pra medir da standard, né? Ah, tá. E como se fosse jaquetar aqui. É mesmo? Praticamente o mesmo sistema. É isso que o motor tá aberto. É isso que o motor tá aberto. É, se o cara não tem milagre, né? Aí não tem como saber qual vai ser também. E aí a gente consegue usar as polias normais, as bonitinhas, né? Como se fosse isso aí. Bom, véi, infelizmente já tá aqui, já vai... Não tem muito o que fazer, né? Tem que mexer, né? Não dá pra... Ah, não vou abrir. Não vai fazer igual a mim quando eu quis turbinar o carro. Não, vamos turbinar e não vamos abrir o motor, não. Se explodir, eu faço. Explodiu. Não tava funcionando. É, né? Transfuncionando. Tá funcionando. Encurrando prisioneiro com pistão quebrado, trincado. e vamos que vamos. Quebrou na saia quebrou na saia o pistão e tava andando. Vamos que vamos. E dá pra soldar a pistão? Rapaz, tem uns loucos aí que solda, hein? Eu vou falar, velho. Pensa... Esse é um motorzinho trabalhoso, trabalhoso, é um motorzinho que se o cara não tiver paciência pra... ele não consegue fazer? Não consegue. Mas um cara, um motorzinho ajustadinho, bonitinho, até quebrado a porra funciona, velho. Foi no meu caso, né, gordinho? Todo trincado, todo o motor, a gente parou por uma coisa, foi óbvio que depois que abriu descobriu um monte de outras coisas, mas... Tava funcionando. Tava funcionando. E vinha a pressão, e vinha a força, tudo. Impressionante. Impressionante. Bom, eu acho que agora acabamos. Matamos aqui nas medidas da apuria, né, Marcão? Agora, a pergunta que não tem mais alguma ressalva em relação a medidas, mas eu acho que a gente já chegou em tudo. Tem, eu tenho uma. Qual? Prisioneiro. Quase, tem uma. Vira aí a carcaça, Marcos. A medida do prisioneiro aqui, que seria a medida do prisioneiro grosso pro fino? Não, além disso, existe prisioneiro grosso sobre medida. Ah, essa eu não sabia. Onde você põe aí, no alojamento, você coloca até 16? Até, a gente tem... A gente tem aqui até 14. Até 14, mas tem 16, né? Bom, o que que isso vai mudar? Porque, vou fazer uma pergunta de imbecil, tá? Que eu não sei. A única coisa que eu sei de prisioneiro é é que existe o grosso e o fino, que o grosso ele não tem elasticidade e o fino tem. É. Esse outro grosso com uma medida diferente, o que que ele vai mudar pra gente? Antigamente, antes do prisioneiro fino, o grosso esticava, puxava fora, ele pulava fora, porque ele não é elástico. E aí, não tem mais rosca. Então, das duas, vamos, você colocava uma bucha pra colocar o mesmo prisioneiro, ou você descolava um prisioneiro que essa rosca era uma medida maior. Então, você passava um macho e colocava um prisioneiro com rosca sob medida. Que loucura, hein, Pio? Então, também tem essa medida aí. Que aí, mas isso aqui, eu acho que de 100%, quantos, quantos você vai precisar fazer isso? Não, geralmente não faz mais, porque a gente recomenda logo, pega uma carcasa prisioneiro grosso, você vai passar pra prisioneiro fino, né? Direto, né? Já vai sair do problema. Ele muda muito, né? Carro. Muito melhor. Bom, então é isso, né, gordura? É isso. Então, assim, ó, começamos o ano com um papo de oficina bem legal, né? Falamos sobre medidas aqui, sobre... Eu acho que tem muitas dúvidas de muitas pessoas que isso era uma dúvida minha. Então, a gente sabe que tem um motor estándar e tem algumas medidas que, infelizmente, a própria retífica pode chegar pra você e condenar o teu motor. E... E aí, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Infelizmente, tem algumas medidas que não dá pra mexer mais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Acredito eu que agora a gente vai manter uma periodicidade de papo de oficina, né, né, Gordinho? Porque a galera tava pedindo demais. E nós vamos atormentar muito esses caras aqui, ó. Porque esses caras aqui, aqui dentro tá a informação bruta, né, Gordinho? Exatamente. Que é o que muitas pessoas querem que hoje, acredito, tem muitos lugares que não passam essa informação, mas os caras vão passar pra gente. Pra você que é inscrito, curto, compartilha. E pra você que não é inscrito, já se inscreva, curto, compartilha. Porque você vai poder ajudar a gente aqui do canal a trazer mais coisas legais como papo de oficina, medidas de bloco e retífica. E trazer muito mais outras coisas legais pra vocês assistirem e ser munidos de informação. certíssimo. Certão? Então tamo junto, valeuzaço, até o próximo papo de oficina aqui na retífica Pirajissada. Valeuzaço, fui!